No Vale do Jequitinhonha, um homem de 33 anos foi preso pelos crimes de agressão e ameaça. O caso foi registrado na cidade de Capelinha. Segundo as informações, a vítima é a mãe do suspeito, uma idosa de 69 anos. Ela contou aos policiais que o filho teria chegado em casa acompanhado de uma mulher. O que fez, né? O que a fez questionar. Deve ter perguntado o que está acontecendo, né? Após ser confrontado, o homem ficou extremamente agressivo e fez ameaça de morte. Em seguida, ele agrediu a mamãe dele, tá? E fugiu. Mas depois ele foi encontrado e conduzido para a delegacia de polícia civil. É, onde deve ter sido bem tratado e perguntado, rapaz, você não tem juiz não? Batendo a sua mamãe? A mulher que você mais deve amar é a sua mamãe? Ela só te perguntou, por que você está trazendo mulher para dentro da minha casa? Meu Deus!